Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores pigeons estão aqui Do outro lado Segundo, porque nós Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passa em mim Toma, toma, toma Deixa eu pegar, caralho Mano é foda Meu nome, meu Deus Deixa eu pegar aqui Do outro lado Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de buceta pra mim Passa em 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 mim Toma, toma, toma Deixa eu pegar, caralho Mano é foda O nosso nome, me dê um estando aqui Do outro lado, a catapulta Se figura, porque nós